eu estou de volta galera aqui no brilho danado o brilho do cão vou fazer a taxa e disse deus haja luz e eu fiz uma tocha acorda ia acorda fiote tu tá dormindo aí olha dormiu para fora ele não aguentou ele não aguentou chegar aqui na casa dormiu não ele desmaiou é que acontece galera ele foi mordido por um escorpião venenoso e ele desmaiou aí e nós estamos à procura de um remédio para ele eu vi falar eu vi falar segura que é minha tocha peraí não dá para dar split na tocha não dá não dá para explitar a tocha fudeu o tipo desse vídeo vai ser atrás da curva atrás da colina vai ser o vídeo vídeo pernético tô a tocha aqui você vai iluminar eu ia deixar claro mas não vou deixar não pega a tocha aí você vai fazer tocha eu nem sei o que que faz tocha não acende ainda não tô 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 eu não acendo a tocha que eu mandei no joguei no chão só não acende que eu vou vou fazer logo na de folha aqui deixa eu ver que precisa mesmo fazer mais tocha que nós vamos caçar noite logo na de folha não tá lá só não tá você tem animal feti animal feti é um é uma carne tipo uma carne vermelha não tá vamos dar tocha vou roubar é toche 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 animal feti arrou a tocha não tem importância galera porque eu não quero deixar de dia toche toche f c d e f g h i j k l m t f g b b b carai cadê a tocha c d c f h i j k l m n o m a p q r s s toche tô chatei achei vou mudar 250 e chover dá um ver quantas horas você tá agora eu disse só uma vez aumentou só uma vou dar mais uma vez aumentação uma aumentou só uma e não tô com três a não três peques ver aí sei que eu queria saber tá o seguinte acende ela aí e vem comigo que eu vou matar os bichos vem vem clareando você só fica atrás de mim que o porquim vai vir o porquim não sei lá o bicho que vai vir não sei que que vai vir vou aqui ó eu montar muito aqui tem um aqui ó aí ó só me é um só no meio eu vou morrer correu de casa correu de casa o que eu vou me dá para matar com a marca machadada aí ele aqui eu acho que eu acho que ele me pegou nossa nossa tô morrendo correu de casa correu de casa correu de casa o que eu vou morrer tô com cinco de vida e se fode aí fora ó agora é o seguinte peraí vamos fazer uma macete aqui vou deixar de dia essa porra abram a porta eu tô aqui fora não ele vai entrar aqui peraí peraí que vou deixar de dia peraí não ele vai me atacar eu tô na merda ele tá te atacando tá agora tá ele tá em você ou em mim não tem certeza velho tá tá eu tô aqui não cavalo corre vai pra pedra o outro tô mudando de que meu deus ele tá aqui mas ele correu você que você foi lá pro fundo da pedra não tô aqui poxa eu morri ah tava sangrião porra hein velho você tava sangriando eu vou te puxar aqui eu vou te puxar eu vou te puxar cagada viu merda pode puxar cacete ei mas você sempre faz isso em seu cavalo porra velho porra velho toda vez que ele faz isso velho que eu teleporte ele me bate porra velho você acabou de me matar porra velho você acabou de me matar pega seu lute porra eu vou ser xingar seu corpo pega meu lute aí e leva cachimado na cabeça e é e é cavalo como é isso? para velho e o meu? também morri ah eu gastei cadê minha carne? eu tinha carne só eu achei que dá seu corpo aqui que corpo? meu corpo tá aqui vivo vivão da silva Tá aqui, atrás do baú aqui, ó. Tá aí meu corpo? É? Você não tá vendo não? Não. É porque eu tô nele, né? Olha esse ozeitinho. É furada, Bina. É furada, não sei. É furada, Bina. Vem, nós temos que fazer uma arma. Abra a porta, que eu vou pegar nozinho. Tá aberto. Ó o lobo aí. Estilada, Bina. Ai, cacete, corre, velho, corre o lobo, tá atrás de mim. Caralho. Ai, sai, filha da puta. Ó o pitico, eu vou gravar, tô gritando, assim, vou te mostrar. Vai, cacete, dê. Corre, negado, o lobo tá atrás de mim. Olha, ele tá aí, ele deu uma volta, que corno. Mata esse lobo, velho. Vai correndo atrás dele, batendo nele. Eu tô pegando meu zinho. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou entrar dentro da casa. Eu vou entrar dentro da casa, ele vai parar de correr atrás de mim. Aí você mata ele. Cuidadinha. Sai teu lobo aí. Se for a doceio, velho. Ele agrou em você. Agora ele saiu. Pode sair? Cuidadinha, ele agrou em vocês, hein. Cadê? Não, ele foi lá pra trás. Ah, ele veio de novo. Filha da mãe. Matei! Uhul! Saca a carninha dele. Saca a carninha dele. Tem uma bolsa aqui. Ah, ele sumiu. O viado abriu aí. Não. Tá, vamos ficar mais sorte, galera. Nós tá muito fraco. Deixa eu cozinhar esse. Cuidado de se matar aí, galera. Par de bater em vocês aí. Vou puxar vocês mais não, pra vocês aprenderem. Vou fazer um arquiteto. Ah, eu tô sangrando. É, bater, hein. Usa a bandagem. Não tem. O que é que tem? Não tem não. Tem a bandagem aí, velho. É um bagulho com... Ah, tá. Tipo um kit mágico? É. Vamos fazer frecha. Vamos fazer frecha. Caralho, não é que tá a flecha. Vou fazer aqui umas... Flecha. Caralho, tem revólver. Ah, nós já começamos. Nós pode fazer um revólver. Eu não sei que munição que ele usa. Dá pra fazer quantos? Coach. Hum, pra fazer a flecha eu preciso de coach, caralho. Véi, resumindo. Eu tenho que matar bicho. Tô indo. Quiserem vir comigo? Tô indo. Eu vim pra esquerda. Pra onde estávamos logo? Pra onde que nós veio aí no começo, sabe? Daquele lado lá. Não. Tem não. Vem pra cá. Vem pra cá, velho. Sai da casa. Sai pra fora, assim. Pelo lado. Sai das pedras e vira pra esquerda. Aí eu aqui na frente, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Sua esquerda. Sua esquerda. Ah, você tá minerando aí. Vai minerando aí. Cuidado com os bichos aí, viu? Eu vou matar alguns bichinhos aqui. Então, precisamos de couro. Tá no matado? Precisamos de couro. Galera, o vídeo passado deu 30 minutos. 30 e poucos minutos. E deu muito giro, galera. Então. Quem tá atirando aí? Vai falar a verdade, viu? Pode jogar, velho. Sai uma fora. Não adianta falar com vocês, né, velho? Eu vou morrer. Eu sou a grana. Deixa eu morrer, velho. Não pode roubar no jogo. Como é que vai fazer um vídeo roubado? Aí tem graça. Se eu tomar um tiro, eu vou limpar o inventário de vocês, hein? Não é pra matar nada no tiro. Se matar, eu limpo o inventário. Sem desculpa, eu. É, né? Pra avisar desde o começo do vídeo, galera. Pra nós não roubar. Ainda eu falei, eu vou deixar a arma com ele, pra... pra cima não falar que eu tava roubando. É que eu tava desesperado. Mas deixa eu morrer, velho. Eu já te puxo. Quando eu tô desesperado, eu posso confiar o botão. É, mas... É, né? Desesperado. Corre pra dentro da casa, pô. Você não é um sobrevivente. Do apocalipse. Calypso! Quem ia jogar 10i, isso aqui não rola? Essa galinha morreu que nem uma franga. Ah, 10i eu já tinha, servidor de 10i, mas... Tô afim de jogar 10i não. Nossa, joguei demais, aquela porra. Perdi muitas noites. É legal? Ah, é um... É bem mais tenso que esse jogo aqui. Você fica muito tenso. Zumbi do caramba, velho. Do nada, gaga, zumbi, você tá fudido. E lá não é igual aqui, não. Eu fico... Eu fico tenso só de... De jogar no Hunger Games. Ah, hardcore, velho. Você quer ver o Lezippo que eu tava lá aqui. Teve um... O Ian levou uma abraçada do zumbi. O Ian dentro do caminhão, velho. O Ian dentro do busão só levou uma... Puxa... O zumbi só deu uma abraçada ali pra lá de fora. Arrancou ele dentro do ônibus. Não. Tem que puxar ele. Ah, eu tô perto da casa. Não, puxar é só se morrer. E eu tô só puxando ele, galera. Pra nós não ficar perdidos no meio do mapa. Se não, eu nem puxava. Tem que fazer a cama, velho. Tem que fazer a cama, velho. Eu tava olhando no meu smoke aí. Hum? Cara, puxar num lugar que dá muito, né? Que sabe? Puxar. Mas é a cama. Você só tá puxando o zumbi no começo. Aí quando der uma outra vez, você não vai puxar, não. É, tem que ter a cama. Quando tem a cama, daí não precisa puxar. Você vai nascer na cama. Puxa o tempo aí. Puxa o tempo aí. Puxa eu? Tô bugando o zumbi. Puxa o zumbi no Ian, então. Não vai no meio das pernas. Ele tá com medo lá, galera. Aí tá mandando puxar ele. Joguei o zumbi no Ian. Onde que tá mandando o zumbi? Ah. O ruim do notebook, velho, que ele esquenta demais. Aí ele fica muito lagado. Tem que jogar no PC mesmo. Meu outro logo, nem passei perto. É, tô dentro da casa com a coisa aí. Ah, vocês não podem fechar a porta. Ah, esqueci de colocar a senha. Tô cantando... Eu tô aqui catando minério e ver se eu acho algum animal. Eu achei. Tem um monte do alho. Então, eu já achei uns aqui também, mas eu tô caçando mais. Vai estar em três, né? Mas, mano. Vamos ter vindo. Ó, velho, quebra pedra em duas parretadas. Minha marreta tá acabando. Ah, não acaba a marreta? Que bom, velho. Achei que a marreta acabava. Eu tô jogando muito outro jogo aí. Qual? Minecraft Z. Será? Acho que é assim, né, o nome? Ah, já vim. Já vim. Eu nunca fiz jogar, né? Eu queria comprar o cabra, velho. O cabra simulator. Só que tirar daí sim, quando eu fui comprar aqueles gramas. Bom, lobo. Você não é vermelho. Você pode te matar. Tudo que é vermelho é foda matar. Qual que é mais forte, vermelho ou preto? Mais sorte é o vermelho. O vermelho. O preto é contigo só. Bom, agora que eu tenho aqui, eu posso fazer... Um flash. Deixa eu fazer a flash. Achei o lugar mais da hora. Foda que eu tô com lag, mano. Eu tô com lag. Caralho, sou muito ninja, né? Sou muito ninja na fechada. Foda que eu tô com... Foda que eu tô com... Foda que eu tô com... Você tá na onde? Eu tô... Eu tô em parte de casa, né? Eu tô com a tela preta. Então, você tá na perda casa? Eu tô com a tela preta. Eu tô com a tela preta. Tinha um outro bicho pra ver. Nossa, eu sou muito ninja, véi. Pô, eu pedi que você tá perto da casa. Não. Tô aqui na hora que nós cheguei... Ah... Na noite que eu encontrei com você aqui. Onde mata. Pera aí, já chega aí, galera. Se virem e aguenta aí. É tipo assim, sabe a nossa casa? Ela tá de costa pra pedra, né? Você sobe naquela pedra que ela tá de costa. Aí você vira pro lado esquerdo. Eu tô naquelas matas pro lado esquerdo. Não, é... Eu tô procurando a casa. Ei, ei, ei. Não que você morreu, Ian. Não que você tava com o doteleiro, não sei. Eu não morri, não. Eu tô perto de casa, velho. Eu tô, tipo... Eu tô todo do lado da pedra. E, tipo, eu tava no... Eu tava... Eu tinha a pedra de casa e ele com a pedra na pedra. Pera aí que eu já tô aí, né? Deixa eu matar esses bichos aqui. Nossa, eu tenho uma arma na pedra. Eita, agora eu ia, galera. Achei a minha aqui. Olha que eu ia. Eu não tenho casa. Não tem dinheiro. Se eu morro assim, os itens vão sumir ou vão ficar lá até eu pegar? Tem um tempo pra ele ficar lá. Tem que correr. Caralho, velho. Quando tá muito... Quando tá muito fácil, eu erro. Quando tá muito difícil, eu acerto. Ah, parou um pouco. Pera aí, eu tô com bastante cor agora. Eu não sei que hora eu comecei a gravar. Vou chutar que eu já passo uns 10 minutos. Moleco, moleco, moleco. Passou uns 20 minutos. Será? Ai, que te conheço. Eu não fui da criança de um aluno. Eu não vou passar de um aluno. Eu nem falo que é 20 minutos, mas eu tenho um aluno. Eu nem sei quanto tempo já foi. Achei a minha casa. Eu tenho uma chadinha de pé. O que? Eu tenho uma chadinha de pé. Como que faz, ô? Como é que é? Você não tá achando nem... Pera aí, que eu já tô chegando com recursos, seus corno. É muito perdido. Achei a minha zeta. Pô, você precisava de letra ou alguma coisa assim? É, agora já foi. Não, já tem tudo agora. Tem coisa pra caralho. Eu tenho dois. Viu, velho? Não caiu mais o servidor nesse PC aqui. O PC meu é monstro. Você tem dois PC? Tem. Não é só pra servidor. Só pra colocar servidor de jogo. Ó, não é por nada não, mas por mais que mudaram o jogo aqui, ó. Mudaram o mapa, eu não me perco, velho. Tem um... Leco, 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 leco. Nossa, tem uma flecha. Sorte que eu vim ver, hein. Eu tinha entrou isso. Ah, eu não quero nada, eu não quero nada, eu não quero nada, eu não quero nada, eu não quero nada. Cadê vocês? Eu tô aí fora, ó. Tô chegando. Papai chegou. Aqui na casa. Quem tá lá em cima, catando pedrinha? O Ian? Eu. Só o Ian, velho. Tá bugado, mas tá jogando. Já é foda, velho. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Minerar aqui, ó. Vai, cacete. Agora eu tenho que aguentar. Tu vai morrer, doido. Caralho, dei só um tiro no NURS. Sai que essa é meu. Só deu um tiro no NURS. Pra gente que serve isso, mal radiação. Mal percimão. Mal radiação? É... Pra quando você tá com radiação, você usa ele e cai um pouco. Por favor, dei só um tiro no NURS. Opa, eu mato, eu não acho que ele tá aí. o nosso eu não sei se Ng , já foi o Cavalo tem que me acertar mesmo se é cego seja cego tenho duas flechas na sua cabeça se você ta brincando é feito efeito oi olha olha a cabeça em feite velho e da com um tipo uma câmera de flecha na câmera acerta eu em cuidado vocês é muito louco me dá louco achei que era só ilusório mas vocês também é louco ae nas mulheres o meu a gata chefe de amanhã né a gente tem a chefe de rita aí ó vocês caminheiras também é craft a coisa baquinha de alguém que você já oрашador tava fazer o fazer Foi um dia mais ou menos a outro vídeo, foi um dia inteiro né, deu trinta e poucos minutos. É, deu um dia inteirinho, então quando tiver a noite é hora de parar, de gravar. Bom, eu vou fazer pra você aqui, o que que era mesmo, o machadinho que você quer? Caralho, aqui. Você tem machadinho também ou... Eu tenho um, não. Tá aí, o machadinho. Deixa eu fazer o machadinho pra ele. Ei, o que que é que é? Ah, esse machadinho aqui eu tenho. Véi, será que vira eu aprender a fazer a picareta? Ah, vou deixar aqui fora essa forneice. Ah, vou deixar aqui fora essa forneice. Faz sua casinha aí, Ia. Tá, vou fazer pra você aí. Nossa, eu tenho que fazer a cama, velho. Eu vou fazer. Fazer minha cama aqui. Cada um vai ter sua casa ou vai ser tudo junto? Não sei. Vai nas ver. Depois nas ver. Deixa eu fazer minha primeira roupa aqui. Foi, tá bugado aí, Ia? Não. Peraí, eu tava assim. Véi, dá pra fazer revólver. Precisa de metal fragments. E... Vou fazer aqui esses item. Eu tenho metal? Esse aqui que foi o que eu busquei, né, então? O pai tem que ter defesa. É isso aí, galera. Então no próximo vídeo vamos dar início. Eu gostei dessa arminha, revólver. Ó, 29 de dano, velho. Preciso de 80 metal fragments. Deixa eu ver se tem aqui. Não, não dá ainda, não. Verda, eu tô... Não sei se eu aprendo a fazer picareta. Vou aprender a fazer picareta. Deixa eu fazer um... Vou deixar aqui fora essas coisas, que é pra uso do nosso comunitário. O que é que eu vou fazer? Qual que é o nome da sua... Qual que é o nome desse negocinho que você fez? Qual? Minicas. Ah, é... O que eu vou fazer agora mesmo? Quanto? Também vou ter minha casa. Não vai desacadar. Nossa, agora tem a cama. Bed. Preciso de 40 coxas sem metal fragments. Nossa, tá fazendo a cama mesmo, velho. Uma bed. O que que muda? Não sei. Eu vou dar uma bed pra mim. Só pra testar, galera. Oh, meu Deus. Yes, abri errado. Deixa eu dar uma bed pra mim. Só pra ver o que que é. Bed. A... 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 B... Bed. Bed. Uma. Vou dar uma bed pra cada um. Ó, dei uma bed pra cada um aí. Uma cama. Pra testar essa bagaça. Caraca, muito massa, velho. Tem uma cama aqui, velho. Tem uma cama, mas não sei o que eu ponho. Eita, pega. Deixa eu... Deixa eu quebrar esse... Deixa eu quebrar meu saco. Eu também. Agora também tem minha casinha. Só não. Quebrar esse aqui não. Vou fazer uma casa. Ah, ainda tá meio escuro. Dá até me fazer uma caixa. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Não cabe. Minha casa não cabe uma cama. Deixa eu fazer o de plantas aqui. Sem colocar dentro da casa. Sem colocar dentro da casa. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu vou... Cadê o de serem? Eu vou dar início aqui a minha construção. Vou fazer meu barraco. Vou dar início a construção dele. Fiz cagada, hein? Fiz cagada, hein? Alguém tem? Watch. Fiz cagada. Tem o que, coach? Eu tenho, mas não sei... O que você quer fazer? Uma cama. Essa aí, se me deu vontade. Cama? Hum. Mas tem que ver se essa aqui não vai funcionar. Espera aí que eu tô fazendo a casa. Pra ver se ela funciona. Nossa, aqui não... Eu coloco... Não tem nenhum lugar pra colocar. Só que... Não, tem que fazer outro jeito. Aqui, ó. Tem que colocar dentro da casa, ó. Coloquei ela aqui, ó. Qual essa casa? Tô criando a minha casa aqui ainda. Minha cama! Ah, mas como é que eu dormo nessa bairra? Ah, não dá pra dormir. Você tá falando dentro de casa ou no barraco? Eu já tô fazendo um barraquinho, Jaquim. Oi. Ah, sabe? Tem que ser casa desse tamanho? Pensei que era... Não dá. Dá um quê? Pensei que do outro pequeno não dá. Meu sleeping bag. Pera aí. Não tô escutando. Ô, cuidado de colocar muito perto da minha, senão não consigo fazer. Preciso de... Quatro portos. Ah, sleeping bag. Ah, sleeping bag. Pera aí. Mas acho que a cama funciona também, velho. Eu vou dar uma sleeping bag a cada um. Tá, eu vou dar uma a cada um. Pera aí. Galera, eu vou dar uma a cada um. Porque é um negócio que é foda conseguir. É foda vocês morrerem. Slipping bag. Sli... É... As paredes chamam... Wood. Ninguém chamam o péssimo, né? For stone, speek, small, small, sleeping bag. Pronto. Deu uma cama pra cada um. Ah, eu não. Deixa eu fazer um foguinho. Podia dar pra colocar tochas. É. Coloca a cama da... É... Da parede. Da parede é hall. Eu acho... Ah, vai lá embaixo. Passa o mouse em cima que você vê. Deu uma. Mas ali existe quando você tem que pegar... E fazer um plano pra você fazer um... Putz, só tem uma flecha aqui. Vou aniscar não. Vou aniscar não que só tem uma flecha. Só tenho uma flecha. E aí, será que nós paramos o vídeo por aqui? Ah, quer dizer, nós reparamos o vídeo. Mas será que nós paramos a série por aqui? Ou vai fazer mais? Vai fazer mais, né? Mas não dá pra saber o que a turma tá achando. Mas faz o que? Cata madeira aqui que eu preciso fazer mais porta. Miséria, eu tenho que cata madeira aqui. Wood door. Trinta madeira. Porra! Tá ficando de noite já, né, galera? Uma madeira ali. Deixa eu bem quietinho aqui. Vou tocar a tela. Eu não tenho carro. Não tem dinheiro. Se fizerem erro. Você não tá me vendo, seu porra, velho. Eu tô stealth. Falou, falou. Falou. Fui. Essa luz era acesa aí. Os caras cadastram o meu caso. Olha a casinha dos caras. Caramba, Ian. Pena que você tá com o PC zicado, hein. Porra, tem madeira aqui, velho. Vou pegar metade dessa madeira aqui. Porra, eu tô preso. Cacete. Urso, filho da puta. Por que você vem de mim, seu curto do caralho? Ai, meu Deus do céu. Jesus. Tem um urso na minha casa. Nossa, eu acordei a mulher aqui, hein. Vem, seu pau no cu. Vem pegar eu. Alguém tem madeira? Gelou meu coração aqui agora. Gelou meu coração, velho. Eu não gosto de ir à noite, esse bicho, tadinho. E o que você tem madeira? Ah, eu fui cato ali fora, ali, agora. Por que eu não consigo colocar essa porta aqui? Vai, porta do cão. Coloca a portinha. Vou fazer um ator cheiro aqui. Clarear que tá muito escuro. O bicho me deixou sangrando ainda, esse porno. Deixa eu torrar essa carne aqui. Caralho, filha da égua de um bicho. Ô, porta, dá pra você parar de frescura, encaixar aí? Com medo de sair o bicho vim. Consegui. Tô sem de casa, tem minha cama, não tem dinheiro. Se me quiser. Não dá pra tomar bloodbog? Bloodbag? Alguém tá dormindo no nosso coro, mas fala. Tô com medo de ir lá catar meus minérios. Tô cá morrendo, velho. Não vou lá naquela merda, não. Eu vou lá que eu sou corajudo. Eu sou corajudo. Vocês querem madeira? Eu tenho madeira aqui. Eu tenho... 75 metros. Eu fui pegar... Eu fui pegar... Eu fui pegar recurso e me perdi, sei lá. Você vai puxar? Ah, pera. Não, não vou puxar por esses bagulho não. É só puxar só pra morte. Tanto. Caraca, é a montanha, velho. Você não pode andar muito longe, se você não conhece. Caralho, eu vou acabar morrendo com esse poison aí. Tem que ir lá no meu forno. Tá, galera. Eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui. E a nossa próxima aventura vai ser a noite. Quem que morreu aqui? Nossa, morreram. Ah, a arma tá aqui, né? Seu cavalo. Deixa eu jogar ela no chão pra sumir com ela. Não vale essa arma. No vídeo não vale. Depois nós tiramos tiroteio aí, mas no vídeo não vale. Eu não tenho casa. Não tem dinheiro. Me quiserem. É o recorreco, recorreco. Opa, agora eu posso fazer a pistolinha. Posso fazer um revólver. Eu preciso do Arquimist. Ah, essa porta que me bugou aquela hora. O ursinho me matou. Ei, eu fiz sumir a pistolinha. Deixa eu ver que bala que ela usa. Tem de download. O que ela fez? Credo, que arminha esquisita. Olha que massa, velho. Carrega aí, Fiona. Caraca, que arma massa. Dá um tiro. Ih, temos arma. Só não tem dinheiro. Se me quiserem. Eu lepo, 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 lepo. Eu lepo, lepo. Bom, galera. Tenho arma, não tem dinheiro. Se me quiserem. Bom, agora essa arma é legal, velho. Curtia. Curtia a arma, hein, velho. Ah, pistola. Ah, pistola? É, gostei. Você vai dormir, mano. Você vai dormir? Estou lá dentro da barraca. Estou lá desmaiado, lá dentro. Talvez eu deixe fazer, então, o vídeo amanhã, galera. Parar por aqui. Eu vou enviar essas duas séries. Beleza, falou. Falou. Ia. Ia. Falou. Aí, ó. Fixo mais munição. Tenho 17. Bom, galera. Então, acho que nós vamos ficar por aqui. Deixa eu ver se tem algum item aqui importante pra me pegar. Vamos. Ver se eu consigo fazer outra fornece. Preciso de wood e lá o granado fuel. 10 lá o granado fuel. Não, só dá pra fazer 6. Vai, com a favorita, compartilhe. Isso aí, galerada. Ó, eu tenho uma arma aqui. Agora já dá até, mas só que você vai ter que fazer munição, velho. Você tem que catar pedra pra fazer munição. Eu tô secado de montanha. Ah, eu tô pra fazer o laser aqui, ó. Galera, aprendi a fazer o laser. Deixa eu ver quantos que gasto fazer um laser. Laser. Eu me perdi, mano. Eu tô rojado. Eu tô rojado muito bem. Fazer o que, né? Luz. Esse cara aí que... Novato. O que que é que eu ia fazer aqui mesmo, né? O que que eu ia fazer mesmo? Você lembra? Não. Tá. Eu ia encerrar o vídeo. Ah, eu ia fazer o laser. Preciso de o low metal quality. 5 low metal quality. 1, 2, 3, 4, 5. Fazer o laser aqui, galera. Como assim, laser? Laser na minha arma aí. Olha aí minha arma. Olha. Essa arma eu fabriquei ela, velho. Fabriquei essa arma, não foi roubada. Eu fiz uma arma. Precisava da lanterna, velho. Mas não tem. Posso arrasar aqui a mim? Você quer fazer mais vídeo, ô careca? Ah, sei que sabe. Vou pegar aqui esse aqui. Eu acho melhor não esperar pra ver se os outros estão gostando ou não. É, mas esse vídeo aqui vai demorar uma semana pra chegar lá. Demora um pouco. Sim, sim. Dá pra ser. É, galera. Então é isso aí. Vou deixar de dia só pra testar essa arma aqui. Cadê? Que não é que eu deixo de dia? Mirei no escuro. Aqui. Vou deixar... 11 horas da manhã. 11h27 da manhã. Nossa, é doendo o olho. Que é esse negócio aqui? Corre, negada. Corre, pegou a bala. Não fiz cagada. Ó, a arminha sem roubar, hein? Fabricada aí nas... Profunde... Nas... Profundeza do Imalaia. Na sede. Tá ruim de medo, hein? Caralho, velho! Essa arma não dá dano, essa porra! Tá, mas pelo menos eu mato de longe. Olha, é bem rapidinho pra carregar. Ah, não, 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 não! Ó! Meu cavalo mesmo! Caralho, correr atrás de recursos aí não corre, né? Eu tenho um negócio vermelho aqui. Com a ponte mesmo. Bloodbag. Que coisa? Não, não é um bloodbag não. Cadê? Cadê a porra do... Pô, velho, você vai catar tudo, velho. Você é malandro. Bom, galera, eu vou ficar o vídeo por aqui. Você é um coro, não pode ser não, velho. Você pode respeitar quando a gente joga. Não, pode ficar. Isso aí é cefominha. Isso aí se chama cefominha. E o trabalho da equipe zero. Eu mato todo o bicho e ele vai lá e cata o bagulha. Você já fez volta já? Eu fiz, velho. Fica aí boiando aí. Fica aí se perdendo aí. Enquanto eu já vou fazendo um monte de coisa já. E não perco tempo não. É a primeira vez que eu já uso aqui. Então, mas... Já tento baixar 50 vezes. Eu tô emocionado. Acabou a minha bala. Olha só. Velho, tem... Você tem um bagulho de curar aí? Cadê você? Tá bem. Bagulho de curar? É, tem aí. Já tem. Vem que perto de mim correndo aqui. Me dá um aqui. Onde você vai? Tô aqui nas pedras. Não, tipo, nos ursos ali. Nos ursos? É. Vem, corre. Do lado? Nas caras? Aqui, velho. Não, não, não. Lembra lá no urso não que você roubou meu... Ou você tava roubando os bagulho? Tô lá. Corre, corre. Tô com 12 de vida. Aqui. Cadê você? Aqui, cadê... Aqui, ó. Aqui. Tô com a tela vermelha, velho. Não consigo enxergar o C. Pega aí, ó. Cadê você? Ah, joga aí. Aqui, eu tenho o C. Cadê a porra da bandalha? Que azul. Ui, 8 de vida. Toma, pega aí de volta. Pega aí de volta. Deixa eu vozar pra casa. 8 de vida, velho. Tô com a tela toda vermelha. Só dá pra marcar spawn de noite? Ó, agora dá. Marcar spawn? Só tem a cama aqui, já. Você já tem um spawn daí. É só colocar? É, é só colocar a cama. Deixa eu fazer uma bandagem aqui. E não dá pra dormir? Não. Deixa eu deixar aqui essa bagaça. Pronto, cadarinha. É isso aí, galera. Não tô ficando com o vídeo por aqui. Talvez nós pare aqui. Vou deixar o outro aí jogar um pouco pra ele aprender. Né? E... Talvez fica melhor. Talvez aparece mais gente pra jogar também. Então, acho que eu vou dar uma paradinha na série aqui. E nós continuamos mais pra frente. Às vezes amanhã, né? Amanhã é sábado. Pode ter mais negro. Nossa, tá aí, cavalo. Poupa uma senha na porta. Você tava usando o baú? Que eu fechei lá. O quê? Você tava usando o baú? Eu fechei a porta. Que vai que eu não entro aqui. Deixa eu fechar essa outra porta. Deixa eu ver se eu consigo fazer um baú aqui. Esse vídeo vai ficar mais grandinho, galera. Só pra me finalizar aqui. Essa cama é grande. Eu não sei o que faz ela, não. Poupa uma bíblia na primeira porta. Então é isso aí, galerinha. Deixa eu deixar menos comida aqui. Tô com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar aí trazer mais gente. Talvez eu grave esse vídeo, então, amanhã. Mais vídeo amanhã, que é sábado. E vai ter mais gente jogando. Aí fica um negócio mais batuta. Bonito, batuta. Bom, eu vou ficar aqui dentro da minha casa, né? Que quando eu deito, né? Seu personagem fica aqui dormindo. Então eu vou dormir em cima da cama. Ah não, deixa quieto. Senão você vai ter que deslogar. Então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí seus comentários pra trazer mais vídeos. Desculpem pela qualidade do vídeo, galera. Porque esse jogo aqui é um adgrama, velho. É muito pesado. E se eu deixar uma qualidade melhor... Nossa, aí eu não consigo nem jogar. Muito lag. Então é isso aí. Deixa aí o comentário que vocês estão achando aí. Que vocês querem mais vídeo. E o que vocês acham do servidor. Sei lá, se vocês jogaram aí. Deixa aí o comentário. Quem jogou já no servidor. Quiser deixar algum comentário. Porque eu não vou saber, né? Quando vocês veem esse vídeo já. O servidor já tá online aí. E eu nem tô gravando mais. Eu já gravei umas par de vezes. Deixa aí os comentários, então. E é isso aí. Ô, careca. Fala alguma coisa aí. Que quiser dar umas pedidas pra galera aí. Like mais favorito. É, like mais favorito. Eu vou arrumar, sério. Eu vou arrumar umas par de camada pra jogar comigo. Porque eu nunca pedi like favorito. Se vocês pedem, então. Fica aí a dica, né? Fica aí a dica, né? Então, galera. Dê like favorito aí pra ajudar na divulgação. É, mas se você quiser mesmo ajudar na... Deixa eu finalizar com você aqui. Mas se você quiser mesmo ajudar na divulgação. Vocês favoritem o vídeo, galera. E nem o like. O like não invoga. O que invoga é o favorito. Ok? Porque daí fica salvo que você gostou daquele vídeo. É, quando você... Fica lá no seu canal. Se você não tiver o canal, fica lá marcado lá. E se você der um favorito, vai ficar... Nem lembro onde que tá. Deve ficar em algum lugar. Ah, os dois ajudam. Tá. Faz os dois aí. Fala pessoal, um abraço. Tô aqui com o Jãozinho careca. O cara que se perde toda hora. Que me dá uma chadada. Vem. Peraí. Esqueci. Toma. Pra prender. Ah, galera. Falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Pronto. Liberi. Fala pessoal. Um abraço. Fui. Fala tchau pra se filmar aí. Fui. Tchau. Fala galera. Eu não queria sair do jogo não. Eu queria jogar. Eu só jogo a jogar quando tô gravando. Mas então, pra não ficar vídeo muito grande. Fala um abraço. Fui. Fica brabo que eu demoro. Fala tchau. Opa, mal aí galera. Não deu pra me fechar aqui. Fui agora.